Iniciando hoje o quinto podcast dessa tarde com a presença ilustre da Andréa Nascimento. Ela é advogada especializada em direitos autorais, tem uma produtora de conteúdos e entretenimento e, além de tudo, é atriz. Eu quero agradecer muitíssimo, Andréa, você cedeu seu espaço gentilmente, tá? E agora eu vou te dar total liberdade para você se apresentar para a minha audiência. Fica à vontade, Andréa. Tá ótimo. Obrigada, Alexandre. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite, né? A gente sempre vai trocando figurinhas lá no canal. Verdade. Isso é muito legal. E, enfim, essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, eu sou geminiana, né? Eu acho que isso explica muita coisa, né? Geminiana que gosta de fazer muita coisa, de falar muito, enfim. Inclusive, se eu falar demais, você me fala, você me avisa, porque é um problema. Fica à vontade. Mas, enfim, é... E tem muita gente que me pergunta, na verdade, né? O que veio, afinal de contas, primeiro, né? Se veio o primeiro atriz, veio o primeiro advogado, afinal, o que que é, né? Isso. E, na verdade, veio o primeiro atriz, né? Muita gente se surpreende, inclusive, com isso. Nossa, que legal. Eu sou filha única, enfim. Então, desde criança, eu sempre fiquei ali, inventando personagens, né? Falando sozinha, imitando coisas da televisão, entendeu? Isso sempre foi normal na minha infância, assim. E falava muito, gostava de falar muito, gostava de falar com todo mundo, enfim. E aí, quando eu tava ali no segundo grau e tudo mais, houve uma matéria lá de literatura e que um professor resolveu fazer algumas peças de teatro no colégio e tal. E daí eu fui fazer, né? Porque todo mundo se encolhendo, falei, não, eu vou fazer e tal. Isso eu acho que já tava dentro de mim, não sei. E daí eu fui fazer essa aula lá e me apaixonei, assim, pela coisa. E daí, logo em seguida, eu já fui fazer um curso de teatro. E do curso de teatro, já comecei a trabalhar, já entrei pra uma companhia de teatral aqui no Rio de Janeiro e tal. Nossa. Logo depois, eu fui fazer a CAL, né? Que é uma escola de artes dramáticas aqui no Rio de Janeiro, que vem, enfim, muita gente do Brasil inteiro se formar aqui. E ali, já tava, né, já tava naquele meio ali, enfim. E aí, nesse ínterim, né, lógico, eu acho que muitos pais têm preocupações com os filhos, né, quando viram artistas e tudo mais, enfim. Infelizmente, a gente tem essa... Ainda não é uma profissão, às vezes, tão valorizada como deveria ser, né? Verdade. A gente entende isso, infelizmente. E daí os meus pais me falaram, por que você não faz uma outra faculdade em paralelo? Tá uma coisa mais ali, tangível e tal. Uma coisa que, de repente, possa ser o seu plano B. E aí, eu resolvi fazer direito. Né? Segui o conselho deles e resolvi fazer direito. Né? Porque eu pensei, bom, eu faço ou direito ou administração? Falei, bom, administração não tem condições porque eu, em matemática, sou uma tragédia. Então, não tem como. Tem que fazer uma coisa ligada realmente a ideias, a letras e, enfim. Sim. Coisas que a gente discute mesmo. E daí, fazer direito. E aí, também me apaixonei pelo direito, né? E daí, fiquei ali, paralelo, terminando a escola de artes cênicas e, em paralelo, fazendo direito. Aí, logo depois que eu terminei a escola de artes cênicas, eu resolvi me dedicar um pouco mais ao direito, ver o que que dava dali. Daí, também fui logo estagiar num escritório legal, assim. Não era de direito autoral primeiro, era de direito tributário, na época. Nossa! Isso explica até uma das minhas especializações em direito tributário, né? Porque... Nossa! Além de direito autoral, você é multitarefa, hein? Pois é. E daí, eu fiquei nessa época e tal, nessa área e, enfim, várias coisas aconteceram na minha vida, né? Eu tirei carteira da OAB, eu casei, enfim, várias coisas aconteceram, mas sempre tinha aquela coisa de, tipo, nossa, né? Eu gosto muito do direito, eu gosto muito do que eu faço, mas tá faltando alguma coisa. Então, eu preciso voltar às artes. E foi isso que eu acabei fazendo depois. Sim. Eu fui... E quando eu resolvi voltar, né? Eu resolvi, justamente, ir pra essa área do YouTube, né? Resolvi voltar pro YouTube nas artes, né? Eu fazia muito teatro, só teatro, só teatro. E aí, quando eu voltei, falei, não, vou pro YouTube, vou experimentar aqui como funciona essa plataforma, mais ou menos, aqui. E daí, foi quando eu comecei a ter conteúdos de comédia e tal, né? No canal, né? Que se chama Deu a Louca, né? Justamente esse nome veio pelo fato de que eu tava há muito tempo só no direito. Eu falei, bom, as pessoas que me conhecem só do direito, meus colegas advogados, vão falar o que aconteceu com a Andréia, né? A Andréia tá louca. Deu a louca. O nome veio por causa disso, na verdade. Ai, meu Deus. E daí, foi uma brincadeira com isso, enfim. E daí, antes disso, né? Lá já nesse meio teatral e tudo mais, dos meus colegas do teatro e tal, eles sempre me demandavam coisas sobre direito autoral, sobre direitos de imagem. E eu nunca, assim, percebia muito que eu já tava naquele meio ali também e já atuando daquela forma. Apesar da minha especialização naquele momento ser direito tributário, eu já tava ali atuando naquela forma, fazendo o contrato de sessão de direitos, fazendo negociação. Eu não entendia isso, mas eu já tava ali naquele lugar. Que bom, hein? Pois é, foi natural mesmo. Maravilhoso. E daí, e depois, no canal mesmo, eu comecei a fazer, criar aqueles conteúdos e comecei a ter algumas dúvidas do tipo, ah, isso aqui o que eu faço? Eu faço isso daqui. Ah, isso daqui, o que eu vou fazer aqui? Ah, vou pesquisar pra saber melhor. Aí eu falei, gente, peraí, tá tudo fechado aqui, né? Porque eu já atuo nessa forma. Sim, nossa. Com as pessoas, né? Já tenho experiência na área artística, né? Maravilhoso. Com artística na frente e atrás das câmeras, vamos dizer assim. Então, eu vou me especializar nessa área porque é o que realmente faz sentido na minha vida. E aí, sim, eu fui pra Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui é o ERG, pra fazer um curso de Direito do Entretenimento primeiro. Depois, eu fui fazer a especialização em Propriedade Intelectual na PUC, né? E nesse ínterim fazendo coisas na Globo, fazendo coisas como artista, como advogado, como atriz e também no canal, essa coisa toda. Sim. E mais nesse momento, assim, eu tava... as coisas eram meio que separadas, assim. Era o canal só como atriz. Na televisão, me chamavam pra fazer algumas coisas como atriz também. O lado da advogada ficava só ali trabalhando fisicamente. Não tinha nada online que eu fizesse nesse sentido. até que chegou a pandemia, né? E a pandemia, na verdade, foi um divisor de águas nesse sentido de trazer esse conteúdo mais direito autoral pra internet, né? Pro meu canal de si. Porque logo assim que apareceu a pandemia, eu tinha uma série ali de vídeos que estavam gravados já pra... de comédia e tal, pra colocar no canal. E eu, aos poucos, quando eu ia colocando esses vídeos lá, as pessoas iam me perguntando, Andréia, como é que eu faço isso pra câmera? Como é que eu faço desse jeito pra câmera? Como é que eu falo? Será que você podia dar umas dicas sobre isso? Como é que a gente fala melhor pra câmera? Como é que a gente faz isso, isso aqui, ou não sei o quê? Falei, bom, tudo bem. Eu posso fazer alguns vídeos que ajudem as pessoas, na verdade, nesse sentido, né? Sim. E as pessoas estão precisando disso nesse momento, inclusive, né? Tava todo mundo fechado naquele momento, só enclausurado ali, precisando, enfim, colocar as ideias pra fora. E eu comecei, nesse sentido, a fazer esses outros vídeos, né? Que eu chamo de Comece Hoje, né? Que é uma playlist lá no canal. Comecei a falar sobre esse assunto. E, no meio desse assunto, eu falei, bom, eu acho que eu vou falar sobre direito autoral também, que eu acho que as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Quem produz conteúdo, eu acho que tem dúvidas sobre isso também. Eu acho que vai ser interessante pra essas pessoas. Aí, quando eu comecei a colocar o conteúdo de direito autoral no canal, o canal começou a bombar. Sim. Aí, as coisas começaram a acontecer. Aí, teve um vídeo que eu coloquei lá, que tem quase 20 mil acessos agora, e, enfim... Eu vi. Que justamente fala sobre... Direito de imagem, né? Direito de imagem, né? Terceiros, né? Se violar direitos autorais. E daí, as coisas começaram a acontecer nesse sentido. Então, eu comecei também... Eu entendi, na verdade, sinais do universo, vamos dizer assim. Sim. E daí, eu comecei a colocar também esse tipo de conteúdo ali no canal. Então, o que a gente tem hoje no canal Deu a Louca, eu acho que o Deu a Louca, hoje em dia, tem outra proporção, né? Eu acho que o Deu a Louca, hoje em dia, é tipo essa discelânia toda. Conteúdos de comédia, conteúdos de drama também, como atriz, que eu coloco lá. Conteúdos de oratória, conteúdos de direito autoral, enfim. Já assisti a grande maioria deles nos vídeos. Ah, que bom. Legal. Enfim, eu acho que eu até pensei, nossa, será que eu mudo esse nome? Porque agora talvez não faça muito sentido. Eu falei, não, é exatamente isso. É exatamente essa miscelânia toda. É você, né? É isso que está aí. Você está mostrando a sua identidade, né? Exatamente. Se não fosse assim, não seria eu, na verdade. Sim, você está mostrando a sua versatilidade acima de tudo, né? E, André, eu vou te falar uma coisa que vai te deixar muito contente, tá? Opa! Olha, vou falar para você. Você tem os requisitos, tá? Que hoje em dia, para o YouTube, é ouro. Sério, é ouro. Sabe por quê? Hoje em dia, ó, eu tenho uma base de bandas, de músicos independentes, que é uma procura insana, sabe? Por direito autoral, né? Por entretenimento. E o que eu achei mais legal em você, que eu achei super interessante, né? É que você também tem a parte de atriz. Eu tenho um amigo que é ator, né? Tenho amigos também, atrizes, né? Então, eles têm muitas dúvidas. Então, eu falo para eles, olha, entra no canal da Andréa Nascimento, é muito legal e tal. E aí, quando eles entram, eles falam, nossa, mas ela sabe tudo isso. Eu falo, sabe, cara? É muito legal, né? Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas eu acho, assim, talvez por isso... Eu acho que essa junção da carreira artística com o direito autoral na minha vida veio muito natural, como eu estou te falando. Eu acho que veio natural justamente por essa parte de ter realmente uma vivência, uma experiência do outro lado, que me proporciona uma forma de pensar que é muito condizente, novamente, é muito natural com o que acontece, né? Eu vivenciei aquilo e vivencio todos os dias como um cliente vivencia. E também vivencio como um advogado, como uma advogada, como um profissional da área. Então, eu acho que isso fez diferença na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória, sabe? Verdade. Se você falar, sabe tudo, também não é assim, eu não sei tudo também. Não, claro. Mas é, lógico, ninguém sabe tudo, né? Mas a gente se esforça. Mas o direito autoral, hoje em dia, a procura é insana, insana, tá? Tanto que eu falo sobre direito autoral no meu canal, mas como que eu falo? Eu vou lá, absorvo tudo que você fala, né? Eu aprendo, depois eu vou e repasso no meu canal, né? Algumas coisas que eu absorvi. Mas quando, que nem o pessoal fala, entra a pedrinha no sapato, aí eu já falo, ó, fala qual é essa profissional, tá, 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 o canal dela é esse, entendeu? Entendi. Porque, que nem você falou, né? Eu não sei tudo, eu também sou um produtor musical, tenho uns conhecimentos bons, né, sobre direitos autorais. Tem a vivência. Isso, mas que eu aprendi com quem? Com profissionais que tem você, por isso que eu acho o teu canal incrível, maravilhoso, e que tem potencial pra crescer muito sim, não desista, tá? Não, que isso. É sério. Já tá, já faz parte, já. É, então, é, que bom, que bom. Então, isso que eu também vi, que eu achei muito legal, é exatamente isso, né? Eu falei, nossa, que legal, meu. Além dela falar, ela ser especializada num ramo que tem muita procura, ela ainda é atriz. Então, quer dizer, mais um nicho pra você abordar, né? E também tem uma produtora de conteúdo também, né? Tem isso, né? A parte de conteúdo artístico? É, eu produzo conteúdos ali também, e produzo vídeos, às vezes faço estudos de cena ali. Que incrível. Tem também as participações que eu fiz como atriz na televisão, que eu também trago de vez em quando, né? Enfim, e aí também mistura ali mais no Instagram também. Enfim, a gente tem... Eu acho que é importante hoje em dia, né? Ter uma presença digital, na verdade, né? Eu acho que isso pra qualquer profissional. Então, eu acho ali que não é só também colocar o vídeo. Eu acho que também dar informação. Mas produzir o conteúdo em si... De repente, o conteúdo mais leve, outro mais focado na informação, eu acho que é interessante diversificar isso daí. Verdade. E hoje em dia, é a profissão do futuro, meu. É. O que eu não ganho indiretamente, pelo fato que eu tô no YouTube, entendeu? E você vai começar a ganhar indiretamente também. Porque as pessoas vão começar a ver você, você se torna uma autoridade no meio, né? É. Porque outros músicos vão começar a te indicar. Quando você entrar no meu canal, as pessoas vão entrar no seu canal. Entendeu? Então, as pessoas vão... Ah, que legal, vim no canal do Alexandre Ricardo. Nossa, que legal. Porque quanto mais... Eu penso assim, ó. A parte de direito autoral, ela é muito carente, meu. Sabe? Até 2014, eu não sabia nem o que era ISRC, não sabia o que era direito autoral, né? Obra. Comecei a aprender muito. E aí, eu aprendi que... Ó, não, tem que ter o código de ISRC pra receber tudo direitinho. Direitos conexos do fonograma, né? Então, eu comecei a entender esse mundo. E aí, eu comecei a repassar pra minha audiência. É. Não, essa coisa de falar que ainda é muito carente, né? O mercado nesse sentido. Eu acho que, assim, é... No próprio direito, eu acho, né? Nos próprios... Na própria advocacia, vamos dizer assim. A gente tem uma questão dentro da formação mesmo do advogado que quem vai pra essa área é uma formação, assim, muito específica. Geralmente, é realmente quem tá no direito e tá nas artes de alguma forma. Ou como ator, como atriz. Ou como músico. Ou como artista plástico, não sei. Porque, por exemplo, quando a gente fala em propriedade intelectual, ou na formação em si do advogado, pelo menos na minha época... Não sei agora, tá? Mas pelo menos na minha época, né? Isso há mais de dez anos. Não tinha uma cadeira específica sobre propriedade intelectual dentro da faculdade. A gente tinha ali algumas aulas dentro de direito empresarial, né? Que é uma coisa que fala de empresas e fala de marcas e tudo mais. E aí, a gente tinha algumas aulas ali bem ampassando. E aí, quem queria realmente se especializar nessa área ia pra essa área através de uma pós-graduação, de mestrado, enfim. Ainda vejo um pouco isso acontecendo, né? Ainda vejo, assim, poucas pós-graduações nessa área, nesse sentido. Ainda vejo poucos cursos nesse sentido. Já temos escritórios grandes, sim, mas não são tantos como, por exemplo, de direito penal e direito civil. Então, portanto, eu acho que ainda é uma área a ser muito explorada por aí, entende? O que eu vejo realmente hoje em dia são as pessoas que já têm um outro interesse ali juntando realmente o útil ao agradável, né? Que foi o meu caso e eu acho que é o caso de muita gente que eu conheço. Eu acho que mais pra frente, talvez, isso mude um pouco. Isso fique mais abrangente, realmente, entendeu? Mas essa questão dessa carência do mercado, eu acho que é justamente por conta disso. Dessa formação que ainda é muito específica. Quem vai procurar esse tipo de informação, de formação, na verdade, tem outro interesse também, entendeu? Verdade. E isso daí, como você já ressaltou, a tendência é abranger, assim, cada vez mais polos, entendeu? E é uma área, como eu já mencionei, é uma área super procurada, entendeu? Eu não sabia que direito autoral era tão importante, ainda mais pra quem faz música, como é o meu caso, né? Com certeza, né? Então, eu acho muito legal você, você vê a certos males que vêm pra bem, né? Em face da pandemia, você, e ainda bem que você teve boas almas, as que falaram, né? Andréia, faz isso, aí te deu aquele start, né? De você falar, ah, vou fazer os vídeos, né? Foi maravilhoso isso aí, você se incluir no mundo digital. Hoje em dia, isso é fundamental, entendeu? É um espaço a mais. É, não, e por falar em mundo digital, assim, eu acho que a importância também desse conteúdo e tal, né? De estar falando sobre isso e, enfim, de ter realmente uma demanda nesse sentido, vem pelo fato também de que a gente tem leis de direito autoral no Brasil, né? E no mundo, né? Porque o direito autoral e a propriedade intelectual, na verdade, é um direito muito internacional, sabe? Tem leis muito parecidas e as leis bebem de um lugar ou de outro e tudo mais ou menos se encaixa, né? E eu acho muito interessante nesse sentido porque nós temos essas leis, né? Aqui brasileiras, por exemplo, mas elas talvez não tenham acompanhado esse ritmo frenético de crescimento do mundo digital, justamente, né? Essa evolução tão grande que a gente teve no mundo digital de, por exemplo, 98 para cá, né? E que foi a data da lei de direitos autorais aqui para a gente, né? A brasileira. E talvez isso... Talvez não, com certeza, essa lei não acompanhou esse crescimento que a gente teve depois da pandemia, então, nem se fala. Então, o que acontece hoje em dia, né? A gente tem muitas pessoas que produzem conteúdos ou que produzem até suas obras, fazem suas coisas ali, seus trabalhos criativos, suas obras intelectuais e elas simplesmente desconhecem quase que completamente essa função do direito autoral de proteção, tanto a elas quanto aos terceiros que elas provavelmente, eventualmente, estão usando as obras e tal. Então, essa questão aí de que internet é terra de ninguém, como já foi, né? Você pode usar tudo que está no Google, que não tem problema, que está tudo em domínio público. Ah, isso daí está caindo por terra. Que não é, né? Sim. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente está passando por um processo evolutivo aí de própria conscientização das pessoas e de educação mesmo das pessoas, nesse sentido de que elas precisam se informar mais, elas precisam ter mais cuidado com o que elas postam, com o que elas fazem, com o que elas produzem, porque não é mais como era antigamente, definitivamente, né? Que bom, né? Hoje em dia a gente tem sim... É, eu acho, né? Sim, não, isso daí é maravilhoso. Eu acho que quanto mais evolução, melhor. É, o criador ia ser lesado, né? Ele ia ser prejudicado, porque do jeito que estava, sabe? Exatamente. Era terra de ninguém, literalmente. E aí a galera deitava e rolava. Exatamente. Eu acho muito bom, sim, que essa consciência, ela está se tornando um coletivo entre músicos, sabe, produtores. Muitos músicos me procuram e toda vez que eles falam, ah, Alexandre, eu vou fazer uma remix de uma cantora lá dos Estados Unidos. Eu falei, você tem que entrar em contato com a editora e com a gravadora, tem que pedir autorização. Exatamente. É ler isso daí. Não adianta você querer fazer sozinho, senão você vai responder um processo judicial e aí a tua dor de cabeça vai ser do tamanho de um bonde, né? Então eu já oriento a pessoa, né? E essa consciência, sabe, de falar o que eu posso e o que eu não posso, já está ficando mais comum. No meu canal mesmo, tem muita procura disso, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, vou usar a imagem de uma amiga, eu posso usar? Pode, mas você tem que perguntar para ela se você pode ou não, né? Ela tem que estar ciente disso. Não é só porque ela é tua amiga que você vai usar a imagem dela do jeito que você quiser, né? Você tem que ter essa formalização aí dela, né? Aí ele, ah, tá. Então eu acho muito legal isso. Aproveitando o ensejo, tá, que a gente está falando sobre direito autoral e falando sobre a sua vida, tá, Andréia? Sobre a sua história, que eu acho muito legal, sua trajetória. Eu vou fazer uma pergunta para você que é muito importante para a minha base de audiência, que eu acho muito legal isso, né? Cada profissional tem um espectro, tem uma forma de analisar a situação, né? Que é o quê? Se você já pensou fazendo tudo o que você faz, hein? Que não deve ser fácil, né? Deve ser insano, né? É, um pouco. Sim, não deve ser fácil, né? Eu faço várias coisas e tem dia que eu estou quase doido, né? Então, a pergunta é, se em algum momento você já sentiu vontade de desistir, jogar tudo para o alto, e se você, alguma coisa bateu em você e falou, não desista, por qual motivo foi? Assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Em todos os aspectos. Então, é... Eu posso até ter pensado em algum momento, quando está muito difícil, principalmente como atriz, às vezes as coisas são um pouco difíceis, né? Como artista, você sabe, como você é músico também, a gente sabe que às vezes passa uma coisa assim, nossa, mas então, né? Vai ou não vai e tal. Mas eu acho que é assim, como eu gosto muito do que eu faço, eu acho que, se em algum momento eu tentei, assim, pensei em desistir, ou sei lá, tipo, ah, tipo, no dia seguinte já acordei, não, vamos lá fazer isso aqui que tem que fazer, entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso, sabe? Tem muito, agora uma palavra muito da moda é a tal do propósito, né? Exatamente, você falou tudo. É, eu acho que é propósito, é, 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 eu acho que estilo de vida, eu acho que é lidar com o que você gosta de verdade, sabe? Amor, né, meu, paixão. É, amor, é, isso, e quando tem o amor ao que você faz, não adianta, você pode até tentar desistir, não adianta. Verdade. Você não vai conseguir, na verdade, entendeu? Você falou tudo, porque eu já passo, é, dificuldades todo mundo tem, né? Ah, é? E eu já, já passou pela minha cabeça, principalmente quando eu tava começando no YouTube, que eu estava alinhando ainda, né? Nossa, eu era muito tímido, né? E até fazer toda a estrutura que eu tenho hoje em dia, hoje em dia a gente tem muito orgulho, porque a gente vai olhando o que passou pra trás, né? E aí você vê o quanto que você cresceu, né? É, tá bom. Então, realmente, passou pela minha cabeça quando eu tava conquistando esse espaço, né? Mas é que nem você falou, mas quando a gente ama, quando a gente tem paixão pela coisa, não tem como, sabe? Ela simplesmente, ela te dá todo o estímulo pra você continuar. Ah, e essa resposta, eu acho muito legal, que ela é unânima, assim, entre essa parte da galera artística, da galera do entretenimento, né? É, tem até uma frase muito famosa da Fernanda Montenegro, né? Que ela fala justamente isso. Quando alguns atores mais jovens me perguntam, ah, me dá uma dica e tal, né? Pra eu ter sucesso nessa carreira, como é que eu faço? E ela fala, desista. Justamente desista. Por que desista? Porque se você desistir e se você não encontrar mais motivos ali pra você viver, vamos dizer assim, né? Pra você, enfim, não encontrar mais motivo pra nada, né? Porque você gosta tanto daquilo que faz tanta falta em você, então é sinal que você tá no caminho certo. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Você pode até tentar desistir, mas você não vai conseguir. Se você realmente gostar daquilo que você faz, você não vai conseguir. Então, acho que tá tudo certo. Como que é o teu processo criativo na parte de criar roteiros, né? Da parte de atriz. E quando você tava atuando na parte de atriz, se teve alguma situação engraçada pra você contar pra gente? Aí, vamos lá. Vamos começar pelo roteiro, então, né? O processo criativo, na verdade, é assim. Aquele momento que você... Tem uns dias que você acorda inspirado, né? Sim. E quando você acorda inspirado, nossa, é um espetáculo. Porque você senta e... Nossa, vai... Você escreve, sei lá, oito roteiros de uma vez só. Isso tanto pra um lado quanto pra outro, tá? Tanto pros roteiros, por exemplo, de direito autoral no canal, quanto os roteiros de dramaturgia, de comédia, de drama, enfim. Isso daí é bem assim. Quando você tá muito inspirado, você senta e você vai embora. Você fica horas ali escrevendo. Agora, quando você não tá inspirado, como é que você faz, né? Sim. Você se obriga, eu acho, né? Porque, assim, se você se coloca um prazo pra isso, você tem que simplesmente ali, né? Você sabe... Tem que colocar tantos vídeos em tanto tempo. Então, você se obriga, na verdade, a isso. E aí, às vezes, não sei. Se tiver muito ruim, você dá um tempo, desce, dá uma volta, entendeu? Se inspira de alguma forma, enfim. E daí você volta e escreve. Agora, assim, em termos de dramaturgia mesmo, né? Direito Atoral é uma outra fonte que a gente bebe, que a gente bebe do que a gente realmente ali estudou em cima daquilo, os livros que a gente leu e tudo mais. Agora, como o roteiro é tanto de comédia quanto de drama, enfim, eu acho que também tem uma questão dessa do que você estudou, do que você leu, mas também tem uma questão, assim, do dia a dia pra você inventar as suas histórias, né? Então, assim, muitas coisas ali do canal que são situações ali de comédia que eu coloquei ali, são coisas que ou eu vivenciei, ou alguém me contou uma história, e aí eu coloquei mais ou menos ali, ou então eu ouvi alguma frase na rua, e aquilo eu achei engraçado, e aí puxou um fio que me levou pra um outro lugar, enfim. Por isso que roteirista tem que andar com o bloquinho de notas ali, ou físico, ou do próprio celular, enfim, tem que andar com aquilo ali o tempo inteiro, porque tudo pode ser uma ideia, né? Tudo pode ser um fio pra você tirar e desenrolar, assim. Então, eu acho que o processo criativo é mais ou menos esse. Agora, uma coisa engraçada, olha, agora você me pegou, viu? Pra eu lembrar agora de uma coisa engraçada, vou demorar um tempo. Com certeza existem, né? Bom, teve uma vez que eu quase morri, na verdade. Ah, isso daí é... Não, agora é engraçado, né? Não tem nada de engraçado, isso é trágico, né? Nossa, não quero nem saber, para! Três batidas na mesa aqui, André, que é isso? Não, mas é porque tinha um... A gente tava brincando, assim, tipo, na hora do intervalo e tal, né? Falando um monte de besteira e tal. Aí, de repente, caiu um pedaço do cenário, assim, mas ele caiu, assim, quase do lado, sabe? Hoje em dia é engraçado, mas na hora não foi. Nossa, que isso! Foi a primeira vez que me veio... Foi a primeira coisa que me veio à cabeça agora, né? Desculpa, mas é a primeira coisa... A primeira lembrança que me veio foi essa, entendeu? É, bom, é uma lembrança... É, te marcou, né? Ah, uma outra traje cômica também, eu fiz uma vez um musical, tá? É chamado Rock Horror Show, que tem um filme sobre esse musical, e a gente dançava e tal, cantava, e eu levei um tombo no palco. Isso também, na hora, não foi nem um pouco engraçado, mas hoje em dia a gente leva numa boa, né? Ah, sim. Então, assim, tem coisas que agora são engraçadas, depois não. Nossa, agora o cenário foi tenso, hein? Foi tenso, na hora foi tenso. Nossa, e graças a Deus que não aconteceu nada, né? Graças a Deus, não era a minha hora. Graças a isso, ó, senão eu não poderia fazer o meu podcast hoje. Não, então, não ia estar aqui hoje, não ia. Não ia estar aqui hoje. Então, olha só, que bênção. Fui abençoada na hora. Amém, e que bom, né? Que não aconteceu nada, eu detesto coisa trágica, tô fora. Três toquinhos na mesa aqui. É, já tô até batendo na mesa aqui também. É, então, nossa, muitos anos de vida. Amém. Andréia, uma outra coisa que eu também quero perguntar pra você, se você teve alguma influência na parte, da parte de entretenimento, na parte de atriz. Quem você, ator ou atriz, assim, que você fala, nossa, eu admiro muito, admiro o trabalho dessa pessoa. Agora, se você também achar que, de repente, ah, eu não quero falar o nome porque senão eu posso desmerecer. Bom, quando a gente fala de um, a gente acaba falando de outros, né? Mas, enfim, tem tantas pessoas. Eu acho que, na verdade, tem tantas pessoas que influenciam tanto a gente, né? Eu acho que, por exemplo, como roteirista, uma pessoa que me influenciou muito a vida inteira foi a Fernanda Young, por exemplo, né? Que deixou a gente, enfim, eu adoro tudo que ela escreveu. Eu acho que ela tem, eu acho que eu bebi muito na comédia ácida que ela tinha, naquele jeito de fazer comédia, assim, meio seco, meio cortado. Nossa, adorava. Como atriz, tem várias. Eu acho que tem atrizes do teatro que influenciam a gente, tem atrizes da TV brasileira, tem atrizes do cinema internacional que influenciam demais a gente, né? Se eu tiver que citar aqui, por exemplo, uma que é tanto do teatro quanto da televisão, é Lilia Cabral. Eu sou apaixonada por ela. Eu acho que ela faz coisas incríveis, né? Lá de fora, eu acho que a Mary Striep é um exemplo que todo mundo queria ser a Mary Striep, eu acho, né? Nossa. Eu acho que é uma influência muito grande também, enfim. Mas a gente tem tantas outras, nossa, se eu começar a falar aqui, me vem à cabeça Laura Cardoso, que eu sou apaixonada também, e a própria Fernanda Montenegro, né? Que é até... Maravilhosa, né? É, a Fernanda Montenegro, assim, todo mundo foi influenciado pela Fernanda Montenegro. Sim, né? Depois veio que... Sim. Mais ou menos isso, né? Então tem muita gente, eu acho que... A gente pega um pouquinho de cada um, né? É, eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai pegando. Eu acho. Agora uma pergunta que eu faço para todas as pessoas... Para a maioria dos meus convidados, tá, André? Se você julgar que é meio invasiva, você não responde e eu deleto, tá? Que é a seguinte, ó. Porque as pessoas às vezes falam para mim, eu não tenho tempo, mas, poxa, a maioria das pessoas que eu convido e eu entrevisto, tem uma vida super corrida e consegue conciliar. Então a minha pergunta é, como que você concilia a tua... Esse... Tem um mundo, né? De direito autoral, produtora de conteúdo, atriz, com a tua vida pessoal? Se você separa um tempinho, se não separa? Se é corrido, se não é? É corrido, eu acho que sempre é, né? Sim. Essa vida frenética que a gente vive, eu acho que é corrido para todo mundo, na verdade. Só que aí eu volto novamente naquela questão do amor pelo que você faz, né? Quando você gosta muito daquilo que você faz, quando você quer muito fazer aquilo que você está se propondo a fazer, eu acho que você arruma um tempo, sabe? Eu acho que você consegue ali se organizar. E é isso que eu tento fazer, assim, durante as semanas. A hora tem que parar para fazer isso, é claro. A vida é uma coisa que pode mudar, né? Em determinado momento, né? Hoje, por exemplo, eu posso me programar para fazer alguma coisa, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, tem que sair correndo para resolver, enfim, tudo bem. A gente tem que estar também predisposto a isso, né? Estar aberto, na verdade, é isso. Mas eu acho que passa muito por essa questão. Se você quer realmente uma coisa, assim, eu acho que, sim, você tem que se organizar antes, né? Até para que você dê continuidade àquilo, né? Para que aquilo não seja uma coisa que você vai fazer, sei lá, cinco vídeos e depois você vai parar, né? Em termos de YouTube, por exemplo. Mas a partir do momento que você se organiza para fazer aquilo, você se propõe a fazer aquilo, você gosta muito de fazer aquilo, eu acho que é uma coisa que vai estar ali dentro da sua capacidade ali de fazer durante a semana, sabe? Eu acho que durante o mês, enfim, dependendo da maneira que você se organizar. Mas eu acho que é isso. É organização, né? É boa vontade. Sim. E combinar também com todo mundo que está à sua volta, né? Por exemplo, eu combino aqui com o meu marido, né? Olha, eu tenho que fazer tal coisa, não sei o que, então, entendeu? E é assim lá. E ter muito amor pelo que você faz. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Quando você tem muito amor pelo que você faz, você consegue dar um jeitinho ali. É, o amor é a mola propulsora, né? De tudo, né? Exatamente. É claro que, assim, pode não ser perfeito do jeito que você gostaria de fazer, mas eu acho que sim, faça. Você vai arrumar um jeito. Verdade, é. Está vendo? É mais ou menos a resposta que a maioria das pessoas... Porque, às vezes, o pessoal vem com esse argumento, sabe? Ah, não tenho tempo. Falei, você tem tempo sim. Você não tem porque você não quer, né? Porque quando a gente quer, a gente consegue. É. A gente sabe que é uma loucura e tal, né? Para quem, por exemplo, é mãe. Eu, por exemplo, não sou mãe, mas para quem é mãe, para quem tem que resolver várias coisas, a gente sabe que é uma loucura mesmo, né? Mulher tem que sempre segurar vários pratos, muitas vezes, mas eu acho que a gente tem que dar uma chance para a gente também, né? E tentar, pelo menos. Se tentar, de repente você começa e vai embora e você vai fazendo do seu jeito e vai fazendo como dá, mas assim, faça. Entendeu? Eu acho que é... É mais importante, né? É mais importante. Sim, com jeitinho a gente vai dando andamento em tudo. É. Se tem alguma mensagem que você carrega com si, que você queira compartilhar com a minha audiência, que você acha que é uma mensagem que tem a ver com você, que você acha que te representa, que te estimula, que você acha bonito para compartilhar. É, tem uma frase do Nietzsche que talvez traduza essa minha... essa coisa toda que eu faço, enfim, essas muitas coisas que eu faço, essa cabeça meio louca que eu tenho, enfim, deu a louca, já não é à toa, né? Tem um motivo para ser. Enfim, é preciso ter um caos dentro de si para gerar uma estrela cintilante. Nossa, que frase linda, hein? Eu acho que é... Eu acho que é isso que eu acabei fazendo, assim. Através dessas ideias todas que eu sempre tive, eu acho que eu gerei alguma coisa. Sim, você acabou se encontrando, né? Exatamente. Em nenhum momento eu neguei uma coisa ou outra, entendeu? Talvez em algum momento eu tenha negado, né? Mas, assim, depois eu me encontrei realmente e, ao invés de negar uma parte ou outra, eu simplesmente dei vazão a tudo e fui embora. Sim. E é isso que eu estou fazendo até agora. Legal. Que bom, né? E se encontrar é muito importante. Eu trabalhei na área administrativa, 28 anos. Nossa! Paralelo, eu trabalhava com música. Então, está vendo, o pessoal dormia 8 horas por dia, saía de casa, acordava 4 e meia. Era 6 horas da manhã, já estava no trem, lotadaço, né? Para depois trabalhar, né? Então, quer dizer, eu encontrei tempo para trabalhar com música. Depois, hoje em dia, eu falei, não, agora eu só vou trabalhar com música. Eu não preciso mais trabalhar na área administrativa. Eu me encontrei. Está vendo? Esse lance de se encontrar é muito importante, né? Muito, muito importante mesmo. E, Andréia, para finalizar aqui o podcast, se você tem algum projeto ou novidade que você quer compartilhar com a gente? Olha, o curso está indo, né? Está vindo, daqui a pouco está aí, o curso online, né? Daqui a pouquinho está no forno aí, mas daqui a pouquinho está aparecendo aí para todo mundo, né? Fora isso, há pouco tempo eu lancei um livro, né? Que eu até trouxe aqui a capinha dele. Ele está só no formato online. Não sei se dá para dizer direito. Né? Sim. Aspectos contemporâneos da propriedade intelectual. A gente fala aí de vários assuntos envolvendo a propriedade intelectual, inclusive o YouTube. Né? Tem alguns artigos aí que eu fiz um compilado aí das especializações que eu fiz e tudo mais. Então, está bem legal. Está lá na Amazon. Tem o meu site, né? AndréiaNascimento.com. Andréia sem i. E lá, através do site, na verdade, você encontra tudo. Encontra o livro, esse livro. Encontra outro livro, também um e-book gratuito. Encontra também o canal. Direto para ir para lá, para o canal. Enfim, tem meus contatos lá. E daqui a pouco aí, eu sei que tem muita gente, às vezes, que me pergunta, né? Então, né? Curso e tal. Calma. Está vindo aí. Daqui a pouquinho, com paciência. É, o curso, você pode ter certeza que eu vou ser um dos clientes que vai comprar, tá? Ah, com certeza. E o teu livro, eu estou devendo comprar. Eu vou comprar ele, sim. Não, tranquilo. Está ótimo. Mas é porque eu acho que ele tem também algumas coisas um pouco mais, assim, talvez para quem seja mais da área e tal. É, para quem atui mais, por exemplo, como youtuber, como músico. Enfim, eu acho que ele tem coisas bem interessantes nesse sentido. Então, eu acho que é legal. E fora isso, os vídeos lá que sempre estão lá no canal para a gente... Sim. Para ajudar aí vocês. Para ajudar todo mundo. Está ótimo. Andréa, olha... Ah, seguinte. Eu vou colocar todos os seus contatos, tá? No link abaixo. Está ótimo. Quem quiser conhecer mais da vida da Andréa, o site, o... Ah, você quer que passe o Instagram também, Andréa? Ah, tá. É Andréa Nascimento Oficial. O Andréa é sem i e o oficial é tudo junto. Não tem dois ós, não. A gente tem que explicar, assim. Sim. Não, mas depois eu procuro também. Deixa tudo embaixo no link na descrição. Eu falo... Galera, quem quiser todos os contatos da Andréa Nascimento, está especializada em direitos autorais. Estou deixando aqui abaixo, tá? Quem quiser também conhecer o canal dela, que é muito bom. Fique à vontade. Andréa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço, tá? Obrigada a você pelo espaço. Eu sei que a sua agenda é super corrida e agradeço imensamente você ter cedido esse espaço aí para a gente. Imagina, é um prazer vir aqui. A gente sempre troca figurinhas lá e vai continuar trocando. Ah, legal.